Acima do Dó Central Poema de Abdo Cadre Narração de Carl Araújo Foi na exata química das estrelas Que um Deus por devaneio me inventou Sobra-me em dor, o que me falta é em brilho Brilho quanto posso, mas não posso quanto sou Véu, limite, cuidado O vaso vivo, flor na carne Eis o homem Apelo de chama, volúpia de asa Efemerador, derradeira cinza Voa e queima as asas Todas as vezes até que sejas Vou Aprender é repetir o que se ignora Até que se saiba E o que se sabe até que se esqueça Mas se o saber diz A sabedoria cala Quando da vida um pouco mais se sabe É do erro que se sabe E tudo está certo Se de aprendiz se vai Gostava de ser bordador de palavra Pegar no bastidor e bordar No linho branco a minha alma ponto a ponto Num vagar antigo Num bastidor assim como Uma boca aberta grande e de silêncio E o mundo todo nela com a minha alma aos pés Por dentro pequeno sopro constrangido E o vento todo por fora Dentro quase me conforta a quase brisa Todo o meu vazio é fora E dele sou prisioneiro Um prisioneiro do vento A minha liberdade é de bola de sabão em tarde de domingo Até esta lembrança me prende E o não lembrar me tol Memórias são castelos de areia Construídos bago a bago Na orla da praia O esquecimento vem trazido pelas marés A morte não existe E só a vida arde Ou nada disto é isto E da larva até ao Cristo Todo o sentido é pó Como o perfume da rosa Fica nas mãos Que a cuidaram Há um perfume de Deus Em todas as coisas Mas não são as rosas Nem as mãos Nem o perfume Que elas guardam Imenso é o desmedido Que os olhos não abarcam Imensidão é esta dádiva Dos deuses que os olhos Não comportam Os deuses Essa verdade dos mundos Essa mentira dos homens Existem quando os imaginamos E vendem Quando dão Quanto dão E mentem Quanto dizem Vendem quanto dão E mentem Quanto dizem Dragões de bronze e sombra Gritam trovões de ameaça Operando mistérios Na gestação do medo Os dragões podem ser falsos O medo nunca O medo é sempre verdadeiro Quando a chuva cai O pássaro abriga-se na árvore frondosa Perpétua aparência de entre céu e terra De ave ou nuvem De ave ou nuvem A permanência Por sete portas Se vão os sonhos Que poucos olhos vislumbram Nele secam as lágrimas Quando as estrelas morrem No arrepio da maré Parte o arco-íris Parte o arco-íris Uma tristeza gelada Fica na indiferença Dos grandes silêncios Ele tinha a boca cheia De palavras eruditas Veio a morte E paralisou-lhe a língua Até asfixiou-lhe as palavras Até o mais fundo da garganta Do festim dos vermes Foi a rotina do paladar Sempre O paladar de sempre É privilégio dos deuses Navegarem nas viagens dos teus sonhos Que todavia não deixam de ser teus Mas não sonharás jamais Os sonhos dos deuses Sem que sejas o próprio sonho Que os deuses de vigília sonham Quando As altos cúmides Te elevas E deixa abaixo dos teus pés Um tapete de nuvem de algodão Não são os vales milenares Que deixam de existir É o teu olhar Que se limita Todavia Vales e montanhas Não cuidam dos teus voos E muito menos Se perturbam Com o velar E o desvelar Das nuvens Sabem Da chuva E do sol E sempre Relovado o mistério Do verde Que inunda os olhos Sedentos De infinito Quando o sonho cristaliza Toda certeza é esclerose Felizmente que a este tempo Ou a esta o tempo corrompe E é pó Ou a raiva queima E é cinza Nem depois da dúvida Como o vento E logo é nuvem Todo o pé Ou todo o pó E se esfria Toda a cinza Ouve-se então Um súbito Bater de asas E um olhar Amarejado Pode ainda ver Elevar-se A ave renascida Com o sonho Do bico Quando te ofenderem Agradece Quando te elogiarem Pede a fatura Tempo é dinheiro Poupam O rio secou No seu leito milenar O barqueiro Ergueu Os braços Ao céu Na paisagem perdida Na paisagem perdida Ficou apenas Um cacto Solitário Um homem Caminha na praia E aos primeiros Alvores Ele exclama Olha Lá vem o sol E o sol Espreguiçando-se No horizonte Boceja Olha Lá está O eterno Vagabundo Das marés Um poeta Um poeta E um banqueiro Assistem Ao romper Da manhã No relógio Do banqueiro Um raio de sol Aponta O minuto Certo E brilha Dos olhos Do poeta Sua morte Levará Levará O brilho Mas o sol Sempre que nasce Logo caminha Indiferente A tudo isto Num alto monte Subiu um homem Em busca De solidão Tanto estendeu Olhar pelos horizontes Mais alargados Que a humildade O tomou Mais alto Subiu Um outro A quem a vaidade Não mais Abandonou O desejo É um suor De fogo Segregado Pelos instintos A repudiar A morte O medo Da morte Inventa O egoísmo Que é o pábulo Das nações Na saga Dos guerreiros O último guerreiro Será um herói Sem história Que quebra a espada E morre De solidão Porque Ou vem a sombra Quando restam cinzas Ou cresce a luz E já o vento As leva Vive-se a vida Vive-se quando é contínuo O parto Quando é crescente A luz Ou vai-se de morte Em morte No adensar Da noite Bruxo Leando Apenas Uma falta Da biografia Aí está O O Autorretrato Do autor Abdu Cadre Rádio Plus Five Pong